Vamos lá pessoal, vamos começar Daqui a pouco vem chuva Muito boa tarde para todos, que Deus nos abençoe Abrindo a nossa mente e nosso entendimento É um conselho que eu dou para você Quando você pedir a Deus Uma bênção Peça a Ele, em primeiro lugar Que abra a sua mente e o seu entendimento E os seus olhos Não peça apenas coisas materiais Peça a Deus, Senhor, não me deixe ser cego Não me deixe ser surdo E não me deixe ser mudo Para pregar, para falar Anunciar as tuas verdades Se você fizer isso Você vai ver que você vai ter Uma melhora Olá Edson, na sua vida Porque eu sei que você é ensinado De manhã, de tarde e noite A pedir coisas materiais Você quando se dirige a Deus É só para pedir Poucos são aqueles Que se dirigem a Deus para agradecer Então quando você Entender Que a maior bênção Que Deus quer dar para você É abrir os seus olhos Os seus ouvidos E o seu coração O dia que você entender isso A vida será menos complicada para você Não estou dizendo que será fácil Será menos complicada Faça isso E você um dia vai me agradecer No livro de Isaías Capítulo 28 Versículo 15 Isaías 28, 15 Fala De algo que está acontecendo agora Que aconteceu Na época de Isaías Onde Os pastores Os sacerdotes Eles tinham como refúgio Como esconderijo A mentira Achando Que pelo fato de ser sacerdote Ou pastor Eles estariam salvos Eles não seriam descobertos Isaías 28, 15 Diz assim Eu não vou ler tudo Mas diz assim Portanto Dizeis Fizemos aliança Com a morte E com o além Fizemos acordo Quando passar o dilúvio Do açoite Não chegará a nós Porque Por nosso refúgio Temos a mentira E debaixo Da falsidade Nos temos escondido Isso aqui É o que está acontecendo Atualmente Na vida das pessoas Em especial Dos líderes evangélicos Eles estão escondidos Na falsidade Eles estão escondidos Na mentira Mas na cabeça Mas na cabeça deles Eles podem mentir Eles podem ser falsos Hipócritas Enganadores Porque nada vai acontecer Com eles Eles pensam assim Como pensavam Os sacerdotes Da época Do profeta Isaías Nós temos um acordo Com a mentira Nós temos uma aliança Com a falsidade Meu amigo e minha amiga Eu vou te dar um conselho Mas a vovó dizia Que se conselho fosse bom A gente não dava, né? A gente cobrava Mas de qualquer maneira Eu vou contrariar a vovó Vou te dar um conselho Não minta Não seja falso Porque você vai colher Você pode ter certeza Que você vai colher Às vezes você mente Para agradar o seu patrão O seu empregado A sua mulher O seu marido O seu líder O seu pastor Aliás Tem líderes Que mandam Os membros Os obreiros Os pastores Mentirem Descaradamente Mas eu gostaria Que você lesse a Bíblia Para ver o castigo Da mentira As consequências Da mentira Porque talvez você não saiba Você mente Porque nunca disseram Para você Que os mentirosos Vão para o inferno Assim como os idólatas Os homossexuais Os fornicários Os fornicários Os adúlteros Os abomináveis Talvez nunca disseram isso para você Porque a igreja moderna Não prega isso A igreja moderna Só prega maravilhas Portas abertas Escancaradas Vida fácil Só alegria Esses líderes Que mentem Que mandam os outros mentirem Eles se escondem Achando Que a posição O título deles Os impedirá De ir para o inferno Mas engraçado Perdão Engraçado Que aqui Deus fala Através do profeta Aos sacerdotes Não é engraçado? Deus fala Através do profeta Aos sacerdotes Os mentirosos Que se escondiam Chegavam ao ponto De dizer Nós temos um acordo Com a mentira Nós temos uma aliança Com a falsidade Está escrito aqui na Bíblia E é isso que nós Temos assistido É isso que nós Temos assistido Pastores Líderes Obreiros Membros Mentirem descaradamente Mente no trabalho Mente para a esposa Mente para o marido Mente para o colega A mentira Se tornou algo natural Porque aparentemente Uma mentirinha pequenininha Não faz muito mal Você deveria Ler a Bíblia O que acontecerá Com os mentirosos E aí O seu título Pastor Não vai impedir De você ir para o inferno A sua igreja O seu líder A sua oferta Não vai impedir De você ir para o inferno Pastor É que você não lê a Bíblia Você não lê Porque se você lesse Você ia ver As consequências dos mentirosos O castigo dos mentirosos Porque na sua Bíblia Só existe promessas De alegria E não de castigo Por parte de Deus Na sua Bíblia Deus é amor E não ira E não justiça Então você segue mentindo No seu patrão Para o seu trabalho Para a sua mulher Para o seu marido Enfim Você mente Mesmo Jesus disse Que o pai da mentira É o diabo Mesmo Jesus O apóstolo Paulo Condenando a mentira Condenando a idolatria Você segue mentindo Ah, porque o meu pastor mandou Porque o meu líder mandou Ué A Bíblia manda obedecer O que é certo A Bíblia não manda obedecer O errado Daniel Obedeceu O errado Sadraque e Mesaque Obedeceram O errado José obedeceu O errado O seu problema É que você não usa A inteligência Que Deus te deu Para você ver Que você está Cavando a sua própria Sepultura Para o inferno Com mentiras Mentirinha pequenininha Faz mal a ninguém Todo mundo mente O diabo colocou isso Na sua cabeça E as vezes O seu pastor Pouco confessa Pouco confessa Também não evita Do pastor ir para o inferno E não sou eu que estou dizendo Está escrito aqui na Bíblia Malditos Não vos conhecem Assim Muitos pastores Vão para o inferno E você também Porque você É cúmplice Da mentira Você é cúmplice Da falsidade Então Aqui está escrito Olha só Fizemos acordo Fizemos acordo Quando passar o dilúvio Do açoite Não chegará a nós Quer dizer Você acha Que Você mentindo As consequências Não vão chegar Para você Cada mentira Sua É um crédito Que você Ou uma dívida Que você vai ter Com o diabo Cada mentira Sua É uma dívida E o diabo Cobre O diabo Ele não deixa Cair no esquecimento O diabo Vai cobrar De você Uma mentirinha Sua Que você Diz ao seu filho Ao seu marido A sua esposa A quem quer que seja Você está tendo Uma dívida Com o diabo E aí Nenhum pastor Vai te livrar Nem Deus Vai te livrar Nem Deus Vai te livrar Porque você Mentiu Conscientemente Você mentiu Descaradamente Você mentiu Voluntariamente Então nem Deus Vai te livrar Quando o diabo Vier cobrar A dívida Com você Escuta o que eu estou Dizendo para você O seu bispo O seu pastor A sua igreja A sua oferta O seu dízimo O seu título Ninguém vai te livrar Nem Deus Vai te livrar Porque você Mentiu Conscientemente É impressionante O que eu vejo Quando eu digo Quando eu digo Para você Que a igreja Está podre É por causa Disso A gente vê Pastores mentindo Líderes mentindo Descaradamente Naturalmente Mas na cabeça Mas na cabeça dele Eu posso mentir Minha igreja Está cheia Eu posso mentir A oferta Está crescendo Eu posso mentir Porque é para a obra De Deus Vai nessa Vai nessa Que o diabo Ele vai cobrar A dívida Que você tem Com ele E Deus Não vai te livrar Então a Bíblia Fala Não sou eu Que estou dizendo Os sacerdotes Diziam Nós temos um acordo Com a mentira Nós nos escondemos Na mentira E na falsidade Duas palavras Eu nem estou lendo tudo Hein bonitinho Nem estou lendo tudo Mentira e falsidade Aí Eu volto A velha conversa Onde estão os milagres Diz para mim Aonde estão os milagres Você tem visto Por que que Deus Não atendeu a oração Para curar O coronavírus Engraçado Você já prestou atenção nisso Já vamos cumprir Quase três anos De Pandemia É engraçado Os pastores Por que isso Por que aquilo outro Por que a mim Não me pega Por que quem é de Deus O diabo não toca Essa pandemia do diabo Esse vírus é do diabo E quem é de Deus Não toca Engraçado Né bonitinho Eles ficaram doentes Outros morreram Engraçado São mentirosos São mentirosos E o diabo está cobrando Deus não impediu Deus não impediu Eles bateram no peito Não Está amarrado Em nome do Senhor Jesus E com máscara Um metro Dois metros De distância Do povo Álcool em gel Engraçado Engraçado Que Deus Bambambãs da fé Um vírus Eles não disseram Que quem é de Deus O vírus não toca E por que eles estavam Usando máscara Fazendo reunião De máscara Uma cadeira aqui Outra cadeira lá Entendeu Distanciamento E tal Álcool em gel Tomavam banho De álcool em gel Engraçado Né Isso é mentira Veja E você acredita Neles Você acredita E tomaram vacina Engraçado Né Que dê a fé Que dê a fé Sobrenatural Tomaram vacina Errado Claro que não é errado Mas por que falar Que Ah quem é de Deus O diabo não toca Ah porque comigo Não vai acontecer Engraçado Né E por que eles usavam Máscara E usam máscara Até hoje Por que não Cumprimentam as pessoas Por que uso álcool em gel Por que o distanciamento Por que a vacina Engraçado Né Olá Milton Obrigado Meu amigo E minha amiga A maioria desses pastores Tem um pacto Com a mentira Porque sem mentira Eles não conseguem Ter a igreja deles Não consegue Veja as promessas Que eles fazem Veja as campanhas Que eles fazem Eu não sou contra A campanha Eu já disse isso Um milhão de vezes Jesus cuspiu no chão Eu não sou contra Agora quantas vezes Jesus cuspiu no chão Quantas vezes O mar vermelho foi aberto Quantas vezes Jericó Só caiu Mas nessa igreja De hoje É todo dia Milagre urgente É todo dia Milagre é uma coisa Muito fácil E na base Dessas mentiras Que eles sobrevivem Que eles se enriquecem E você cumpre Porque você dá o seu dízimo É sua oferta E ainda frequenta Muitas dessas igrejas Muitas dessas igrejas Estão com pacto Com a mentira E está na Bíblia Os sacerdotes Os sacerdotes do passado Diziam Nada vai nos acontecer Está escrito aqui Isaías 28,15 Nada vai nos acontecer Lembra? Há pouco tempo atrás Quando surgiu o coronavírus Quantos pastores Não Comigo não Comigo Comigo O buraco é mais embaixo Comigo é diferente Engraçado, né? Ficaram doentinhos Foram para os melhores hospitais Colocaram máscara Distanciamento Álcool em gel Engraçado Não é muito engraçado? Eles vivem Na base da mentira E para sustentar uma mentira Você tem que fazer Uma outra maior Você tem que criar Uma outra maior Mas você gosta Do engano, né? Fala a verdade Você já pegou O seu certificado de estúpido? Você já pegou O seu diploma De otário? Você deveria pegar E colocar Na porta da geladeira Que você abre toda hora Na sua casa Porque é isso que você é A maioria dos pastores Não posso generalizar Claro Eles tem um pacto Com a mentira A igreja deles Está baseada Na mentira Porque se eles acabarem Com as mentiras Das campanhas Simplesmente Eles fecham as portas Eles fecham as portas Essa é a grande verdade Então tem que se sustentar Tem que sustentar A mentira Sempre dizendo Vai acontecer Vai ser mais forte Mais forte ainda Vai ser hiper Vai ser mega Vai ser ultra E por que isso E por que aquilo Eles tem que Sempre sustentar Uma mentira Mas você gosta Bonitinho Dona Lica Me diz a hora Você gosta Aqui ó Eu estou repetindo Para você A história se repete A história Simplesmente Se repete Você que gosta De mentir Você que mente Você que está ganhando Dinheiro Com a mentira Você Está cavando A sua sepultura Para o inferno O seu título De bispo De pastor De sumo sacerdote De profeta De apóstolo Vai tudo para o inferno Com você A não ser que você Não crie na Bíblia Você lembra Quando falaram Senhor Expulsamos os demônios Curamos os enfermos Jesus não foi nada simpático Afastai-vos de mim Maldito para o fogo eterno Não vos conheço Foi Jesus quem disse isso Simples assim De fácil Meu amigo Minha amiga Perca 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 Seja humilhado Vai vender latinha Vai vender picolé Na praia Mas não minta Para ganhar um pouco Mais de dinheiro Porque você Está com uma dívida Com o diabo E eu tenho certeza Que você não vai conseguir pagar Porque Deus Não vai te livrar Como é que Deus Vai livrar o mentiroso Como é que Deus Vai livrar o mentiroso Alguém me diz O tempo aí Como é que Deus Vai livrar o mentiroso O mentiroso É aquele que não confia em Deus O mentiroso É aquele que não honra a Deus O mentiroso É aquele que não crê em Deus O mentiroso É aquele que se esconde Na mentira Ou na falsidade Está escrito aqui, na minha e na sua Bíblia. O problema de hoje, como eu falei, né? Obrigado, Nalí, está demorando muito, hein, obreira? O problema de hoje é que a verdade, ela não agrada, né? Quem fala a verdade é tido como inimigo. Quem fala a verdade para você, simplesmente você fica revoltado, molesto. Ah, não. Você gosta da mentira, fala a verdade. Você gosta do engano, você gosta de beijinho, de carinho, né? Você gosta de abraços, você gosta de festinha. É o que você gosta. Você não gosta do verdadeiro e autêntico evangelho. Porque o autêntico e verdadeiro evangelho abomina a mentira, condena a mentira, fala que os mentirosos vão para o inferno. Esse é o autêntico evangelho. Agora, o evangelho moderninho, você pode mentir. Mas mentirinha, né? É para a obra de Deus, bispo. Vai, continua mentindo. A sua dívida só está aumentando. Por isso que Deus não responde a sua oração. Você já imaginou quantas orações você faz? Quantas indas e vindas na igreja? Vigílias. E isso e aquilo. E toca nisso. E passa por aqui. E se veste de judeu. Que Deus milagres. Aonde estão os milagres dessas igrejas? Diz para mim aonde estão os milagres dessas igrejas. E veja a força que eles fazem para levar você, para manter você, para tirar o seu dinheiro, a sua oferta. Você não dá oferta voluntariamente. Você dá por opressão. Você dá por ameaça. Você dá por medo, por terror que eles colocam em você. Mas você gosta, bonitinho. Não esqueça de pegar o diploma de otário. Ou de estúpido. Aí você escolhe o que cai melhor com você. Otário ou estúpido. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Perca. Mas perca honestamente. Perca com a verdade. Por que você mentir? Por que você mente? Quem mente é porque não é amante da verdade. Quem fala a verdade é porque não é amante da mentira. Obrigado, Lali. Com 30 a senhora me avisa. Quem fala a verdade é porque não é amante da mentira. Quem fala a mentira é porque não é amante da verdade. É assim de fácil. Por que você ganha com a mentira? Dinheiro? Amém. Mas a sua dívida é muito cara com o diabo. E aí você não vai ter alguém para interceder por você. Você não vai ter alguém para te defender. A Bíblia diz. Me agrada e eu te defendo. Está escrito isso. Um dia eu vou mostrar para você aonde. Me agrada que eu te defendo. Quem você está agradando? O seu pastor? O seu bispo? O seu marido? O seu patrão? O seu empregado? A sua mulher? Quem você está agradando? Deus? O diabo? Você tem que saber quem você agrada. A escolha é sua. Você está orando em vão. Olá, Ricardo. Se você mente, você está orando em vão. Deus não te atende. Eu garanto isso para você. Eu provo na Bíblia. Deus não te atende. Você tem um crédito, uma dívida com o diabo. Ele vai te cobrar. Você pode escutar o que eu estou te falando. Hoje ou amanhã, ele vai te cobrar. Lembra de Annalise e Safira? Eles morreram porque mentiram. Só por isso. Só por isso. O que você está ganhando com a mentira? Você pode ganhar muita coisa. Mas você vai para o inferno. Os pastores de hoje, na sua maioria, são mentirosos. Mentirosos quando prometem coisas que eles não acreditam. Porque quando eles ficam doentes, eles vão para o hospital. O que também não é errado. Mas por quê? O povo tem que tocar no manto. Eles não tocam no manto. O povo tem que beber aquela água. Mas eles não bebem. O povo tem que fazer isso. Mas eles não fazem. Isso é mentira. Eu já disse para vocês. Vou terminar. Eu tenho um filho adotivo. Quando minha mulher pegou ele, ele tinha AIDS. Cheio de feridas. Ninguém queria ele. Ele ia morrer. A minha mulher pegou ele. Com feridas. Não podia pegar ele. Porque de tantas feridas que ele tinha. A minha esposa e minhas duas filhas cuidaram dele. E a minha esposa fazia corrente. E a minha esposa fazia corrente de cura. E o meu filho foi curado. Hoje ele tem 22 anos. Poucas pessoas sabem disso. A minha mulher estava lá fazendo corrente. Deus honra quem honra ele. Está escrito isso. Não minta. Perca. Mas seja verdadeiro. Seja verdadeiro. Porque a sua mentira. Faz você ter dívida com o diabo. E Deus nunca vai te defender. Os pastores atuais. Os moderninhos. Calcinha apertada. Tipo Dória. Que combina calcinha com sutiã. Eles são mentirosos. E você dá o dízimo lá. Você dá a sua oferta lá. Você frequenta lá. Então não espere que Deus vai te atender. Fica aí esse vídeo. Divulgue. Caso você goste. E se Deus tocar no seu coração. Nos ajude. Dona Lica. Se ela puder colocar o número da conta. E se você quiser o Pix. Você tem que entrar em contato comigo no Mensage. O que você quiser ajudar. Mas Deus tem que tocar no seu coração. 50, 100. O que Deus quiser tocar no seu coração. Nos ajude. Divulgue o vídeo. Veja os vídeos que tem no YouTube. Mentiras que parecem verdade. Sérgio Von Helder. Ou os vídeos que tem aí na página do Facebook.